Hoje o Shopping do Som vai apresentar para vocês o sistema de vidro elétrico, kits originais da marca Vitracar. É um kit que nós já estamos trabalhando há algum tempo, é o que teve melhor aceitação, qualidade do produto, todo o sistema trabalhando dentro do original do seu veículo, mantendo a originalidade do carro sem ter qualquer tipo de adaptação. Então, nós removemos uma máquina manual e instalamos uma máquina original do seu carro de vidro elétrico, assim como a máquina de vidro elétrico com todos os seus acabamentos também originais. Então, aqui eu mostro para você alguns acabamentos de alguns veículos. E aqui você pode ver a tecla mais o acabamento de porta, que na grande maioria é substituído. Diferente dos vidros elétricos que você encontra no mercado, que há necessidade de fazer a adaptação da tecla, do botão de acionamento. Então, às vezes, fura um painel, faz uma adaptação no console, esses kits não. Esses kits são totalmente originais. Vai dentro do padrão original do carro, ele vai dentro do sistema original. É a mesma coisa de pegar ele de linha de montagem com vidro elétrico. Então, ele vem completo. Acabamento, tecla, toda a fiação, é uma fiação totalmente segura, tem porta fusível, sistema plug and play. Aqui eu estou mostrando alguns acabamentos. Para você ter ideia, nós temos toda a linha Ford, GM, Fiat, Renault. Então, nós temos Logan, Sandero, Renault Clio, todos os modelos. A linha Volkswagen, tem o Fox, Cross Fox, o Gol, geração 1, 2, 3, 4, geração 5. Todo o equipamento, Corsa, Corsa Classique, Corsa modelo novo, Montana, todos eles com acabamento original de fábrica. Esse kit é muito simples a instalação dele, para você que é de uma outra cidade. Qualquer loja de som pode estar fazendo a instalação. No manual vem o guia de montagem. Se houver a necessidade de um suporte, nós estamos à disposição através dos nossos telefones, ou através de mensagens, Skype, para poder orientar na instalação. Esse kit de vidro elétrico, ele já é o sensorizado. Então, o sensorizado quer dizer o quê? Ele é automatizado, coloquei um alarme, ele já faz a subida de vidro, sem necessidade de qualquer módulo para a subida de vidro. Aqui eu posso mostrar para você, esse é um outro acabamento, né? Então, máquina de vidro elétrico original, retiramos a máquina manual e instalamos a máquina de vidro elétrico no seu veículo. Shopping do som, 100% de qualificações positivas no mercado livre. Duas lojas para melhor atender no Brooklyn, em São Paulo, ou em Nova Campinas, em Campinas. Fazemos a instalação também desse kit em uma de nossas lojas. O valor da mão de obra é cobrado à parte, né? Para obter o valor, é legal entrar no nosso campo de perguntas e respostas para saber que cada carro tem o seu custo. Aqui eu estou te mostrando o módulo de subida de vidro, né? Que faz parte desse vidro elétrico. Todos os acabamentos, todo tipo de acabamento já disponível. Aqui eu vou mostrar o chicote, né? Como eu havia dito, tudo sistema plug and play. Todo ele emborrachado, próprio para estar fazendo a instalação com toda a segurança. Não perde a garantia do seu veículo, o que é muito bom para quem está comprando e instalando, né? Muitas das vezes, na compra de um veículo novo, o pessoal da concessionária, ah, esse aqui, pôndo fora, perde a garantia. Bom, não perde. Esse kit, ele tem a fiação toda separada, independente da fiação do veículo. Então, sendo assim, não vai interferir em nada do sistema original do carro. Então, não tem por que perder garantia. Então, custo-benefício, o Shopping do Sol está apresentando aí para vocês o que tem de melhor. Esse aqui é mais um modelo, né? Mais um acabamento. Todo ele com sistema original. Essa marca desse vidro é Vitracar, com um ano de garantia, tá? Isso é muito bom, a maioria do pessoal tem dado seis meses. O Shopping do Sol está trabalhando aí com um ano de garantia. Aqui eu estou mostrando a máquina, né? Para que você tenha ideia, a máquina de vidro elétrico. Aqui é o seu motor. Muito legal. Então, são alguns modelos que eu estou mostrando, para que você tenha ideia, tanto do acabamento do produto, e da qualidade dele em si. É isso aí. O Shopping do Sol vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a preferência. Estamos disponíveis, né? Em um de nossos telefones. Ou através do campo de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.